Oi gente, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. E vamos hoje falar mais um pouco sobre as assombrações de Recife e de Pernambuco. E hoje eu vou trazer um caso que ele se transformou em assombração, mas ele é baseado na história real que aconteceu. Bom, a gente sabe que a fama de Pernambuco e Recife ser uma cidade que tem ataque de tubarão se deu bastante a partir do século XX, a partir de 1990, 1998, por aí, até o início do século XXI, onde a gente tinha bastante ataque de tubarão, por conta, a gente tem ainda hoje bastante ataque de tubarão, por conta do bairro do Pina ter sido um lugar de dejetos, dejetos orgânicos, e terminou havendo uma modificação da área, da biologia marinha da área, e os tubarões vieram. A gente, inclusive, não pode nem tomar banho de mar, não pode entrar muito na água, porque até certo ponto ainda existe ataque de tubarões, tubarões confundem as pessoas com tartarugas, eles não comem carne humana, eles não gostam de carne humana, eles, na realidade, eles mordem e soltam, porque eles acham que as pessoas, os surfistas, as pessoas são tartarugas ou animais marinhos, e aí eles mordem, mas aí, né, até eles soltarem, você já perdeu a sua perna, né, porque a deitada deles tem uma mordedura muito forte. Então, bom, a história da gente não se passa agora, se passa no final da Segunda Guerra Mundial. O que foi que aconteceu? A Segunda Guerra tinha, estava acabando em 1947, né, e, assim, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas se você parar para pensar que os navios americanos estavam voltando, né, da Europa e passando por ali, por perto da margem, né, daqui de Pernambuco, e, assim, perto da área de praia que a gente tem, e que eles estavam modificando um pouco o cenário da água e fazendo com que os animais marinhos viessem mais para o lado da praia, e isso aconteceu por conta disso, né. Então, a história. Era um dia normal, né, o dia 10 de outubro de 1947, e o Frei, chamado Frei Afonso, ele achou que deveria levar os frades, né, os noviços, para tomarem um banho de mar. Era uma sexta-feira, o dia estava ensolarado, e aí eles resolveram ir tomar um banho de mar numa igrejinha, próximo de uma igrejinha, em Piedade, né, onde havia uma praia, digamos assim, uma praia reservada. Então, foram um grupo de Freis para lá, e estavam todos animados lá, sentados, né, na praia. E aí, um deles, o Frei Serafim, ele disse assim, eu vou entrar, eu vou entrar na água, estou querendo tomar banho de mar. Ele entrou na água, e quando ele entrou na água, justamente por conta da maré estar diferente, porque estava havendo muitos navios passando por ali, por perto, provavelmente os tubarões que estavam mais distantes vieram para perto da praia, e o Frei Serafim, ele foi puxado para debaixo d'água. E ninguém sabia o que tinha acontecido, todo mundo correu para a água também, poderiam ter morrido também os outros frades, mas eles mergulharam e procuraram o Frei Serafim e nada. E tinham visto que o sangue tinha subido para a superfície, mas não tinham encontrado o Frei Serafim. Então, todo mundo ficou desesperado, apavorado e tal. E chamaram os pescadores que estavam ali perto, você tem que imaginar que piedade. Não era uma praia como a gente conhece hoje, era uma praia diferente, ela era mais selvagem, ela não tinha casas, tantas casas e tudo, era uma área ainda não muito explorada, assim como Boa Viagem também, em 1947, ainda que as áreas de praia eram pouco exploradas. Então, eles correram atrás dos pescadores, das casas, dos casebres de pescadores que tinham ali, os pescadores correram, jogaram a rede na água, mas aí quando eles foram, jogaram a rede e nada, jogaram a outra rede e nada. Na terceira vez que eles jogaram a rede, eles pegaram um tubarão, e aí o tubarão rasgou a rede e fugiu. Não se sabe se foi o mesmo tubarão que atacou o Frei Serafim. Então, enfim, eles chamaram a polícia, o pessoal responsável, e o que aconteceu? Eles procuraram ali na área e encontraram, resgataram o corpo à noite. Naquele mesmo dia, no dia 10 de outubro de 1947, eles resgataram o corpo, mas resgataram o corpo sem a cabeça, eles não encontraram a cabeça do Frei Serafim. Uma coisa interessante, assim, curiosa, é que um dos frades, o Frei Eliseu, ele falou, na véspera, no dia 9, que tinha tido um sonho, e nesse sonho, eles eram atacados, todos eles eram atacados por uma cobra gigante, e essa cobra devorava eles, depois de abraçá-los num abraço mortal. Então, eles estavam à mercê de uma cobra gigante que tinha atacado a todos eles. Então, foi mais ou menos um sonho premonitório que o Frei Eliseu teve, né? Em relação à morte do Frei Serafim. A parte assombrada da coisa se dá porque dizem que na região, na igreja, na região da igreja de Piedade, até hoje em dia dá para se ver uma espécie de frade sem cabeça que anda por lá. Então, foi um caso de uma história real que se transformou em assombração de Recife e de Pernambuco, né? Se a gente parar para pensar que o frade, ele não foi recuperado a cabeça dele, dá para ver hoje em dia uma assombração que é um frade sem cabeça. Então, essa é a assombração de hoje que eu trouxe para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, sigam os Sombras do Recife no Instagram. Peçam, ativem o sininho no YouTube para poderem serem avisados quando eu upar novos vídeos e nos sigam nas redes sociais porque cada vez que vocês seguem e indicam o nosso canal, vocês estão ajudando a gente a crescer um pouco mais. Então, agradeço. Muito obrigada pela presença de vocês. Um beijo e até a próxima. Até a próxima. Obrigado.